Seletíssimo senhor presidente, a pessoa do vereador Moisés Rossi, ocupando a presidência nesse momento, nobres colegas, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham, quero iniciar a minha fala, também não vou deixar de estar falando um pouco dessa escassez da falta de água à nossa população do município, mas antes quero falar àqueles que nos acompanham sobre uma reunião que foi, que chamei na última terça-feira, com os moradores do Núcleo Nova Bauru, ali no gabinete do prefeito, Rodrigo Agostinho, para tratar de um assunto, ou seja, de um problema que há anos vem incomodando aqueles moradores daquele bairro que mora próximo de uma área verde. Senhores, assim que eu concluir a minha fala, vocês vão estar podendo acompanhar um vídeo. O povo sofre, na verdade, com a falta de água, com essa estiagem, e falando em estiagem, eu falo de uma área que tem causado bastante conflito a moradores dessa cidade, principalmente que moram em torno dessa região, que tem que conviver com a sujeira e a poeira gerado por um acúmulo de terra que vinha sendo depositada pela própria prefeitura. Nós intermediamos, mas quero que os senhores acompanhem esse vídeo atentamente, em sequência eu darei realmente continuidade à minha fala. Peço à TV Câmara que puder realmente rodar o VT, por gentileza. Dona Sidneia mora bem de frente a esta área verde no bairro Nova Bauru. Ela reclama de ter que conviver com o pó e a sujeira gerados pelo acúmulo de terra no local, além da sensação de insegurança. Estamos enfrentando muita poeira, pessoas entrando para usar drogas, mato, bicho, tudo isso invade a nossa residência. E a questão da poeira? Muita, demais. Tem meu marido que ele é acamado, tem uma doença degenerativa, então tudo isso prejudica ele. Minha filhinha também tem uma alergia atópica, também que prejudica, é muita poeira, muita sujeira, terra. Outros moradores também estão incomodados com a situação, como é o caso da agente de limpeza Marilza. Desde abril de 1999, a gente sofre com esse problema de poeira, quando é poeira é lixo, e a prefeitura não dá a mínima para a gente. Então a gente recorreu ao vereador para ver se ele dá uma ajuda para a gente, o caso dos caminhões de terra, para ver se a gente dá uma melhorada, que nem eu pintei minha casa, acho que faz uns três, quatro meses, minha casa toma imundície, como você mesmo foi lá e viu. E a gente chega do serviço cansado, sem água, e a casa toda suja. Então, a gente não tem, a gente espera que o prefeito faça algo lá, para acabar com a poeira, faça alguma coisa útil para os moradores de lá. Na tentativa de dar uma solução ao caso, o vereador Natalino da Silva chamou uma reunião entre moradores e o prefeito municipal, Rodrigo Agostinho. O secretário municipal de obras, que também participou do encontro, explica que a prefeitura precisou nivelar o solo da área com terra, o que contribuiu para aumentar ainda mais a poeira. Bom, na realidade, essa terra foi colocada com ordem minha mesmo, da Secretaria de Obras. A própria prefeitura removeu uma quantidade grande de terra no passado e descaracterizou o perfil do solo lá. Foi um transtorno grande para os moradores, a gente pede a desculpa para aqueles moradores. Outra reivindicação das moradoras é pela revitalização do local, que conta com mais de 60 mil metros quadrados. Então, nós gostaríamos que tirassem todas aquelas terras de lá e fizessem algo que as crianças pudessem aproveitar, uma pracinha, algo que desse para eles ficarem ali na frente, que é até perigoso, porque os outros vão usar drogas. Urbanize lá, faça uma pista, uma pista de caminhada, uma academia para a gente, que vai ser útil, né? Então, a gente espera isso. Rodrigo Agostinho entende que a área precisa ser urbanizada, mas os serviços serão realizados aos poucos. A área precisa ser urbanizada. Nós conseguimos agora, com o apoio da construtora que está fazendo a obra de duplicação, a terra necessária para acertar, nivelar o terreno. E agora nós estamos esperando acabar a período de seca para que a gente possa fazer o plantio de grama, começar a realizar obras de calçadas. E a ideia é que essa área se transforme num grande complexo de área verde para toda a cidade de Bauru, uma área de lazer, enfim, para a região norte. Senhores e senhoras que nos acompanham, só para enfatizar, eu apresentei uma emenda da LDO 2015. Essa emenda, para que realmente essa área possa ser urbanizada e proporcionar a essa comunidade várias atrações de lazer e de esporte, que é uma grande área, como foi dito aí no vídeo, principalmente com a construção de uma pista de skate. Esse projeto já existe, o pré-projeto. Com essa emenda aprovada por esta Casa de Lei, creio eu, e se tratando da emenda, é um dos recursos que o parlamentar tem para apresentar ao poder público as necessidades apresentadas pela população. Então, estou fazendo o meu papel na condição de vereador e na condição de representante desse povo que clama pelas urbanizações dessas áreas que realmente precisa ser urbanizado gentilmente. Eu tenho certeza que a reivindicação dessa comunidade é uma reivindicação justa e já está na hora de fazer alguma coisa que possa, de fato, abrilhantar realmente a nossa comunidade naquilo que nos reivindica. Mas eu queria, senhor presidente, concluir a minha fala. É claro que nós não poderíamos, vereadores de uma cidade como Bauru, atentamente aqui acompanhando a fala do nobre colega vereador Marquinhos, que me antecedeu. Vereador, Bauru é uma cidade tanto cheia de complexidade, e se tratando de calçada, de passeio público, há muitos anos já deveria ter aquela calçada ecológica. Calçada ecológica, parte de concreto, parte de grama. Mas na maioria das vezes, os dois loteamentos não pensou nessa situação que nós estamos enfrentando para cada vez mais realmente a nossa comunidade pudesse respirar um pouco o ar que realmente cada vez mais continua dando o grande desafio para nós hoje, governantes, de ter uma política de qualidade, uma política de necessidade. Mas se tratando do Rio Batalha, que abastece vários bares daquela região, é preocupante. E o pior, não sabemos por quanto tempo os postos artesianos darão conta da demanda por água para aqueles bairros nesses dias de estiagem. Então, por isso, se tratando de uma empresa pública, empresa pública, precisa, de uma certa forma, conclui exclusividade, o município vinha público e dizer que se realmente a água do Rio Batalha acabar, não haverá alternativa para continuar o abastecimento de água em boa parte da cidade. Eu pergunto, e como fica a população? E o DAE, que é uma autarquia? Por isso, o problema, é da prefeitura ou é do DAE? Eu digo que é dos dois. Porque, na verdade, a responsabilidade está dos seus gestores que ocupam funções de destaque importante nessas autarquias para vir a nós, para esta casa. O vereador Marquinhos foi feliz quando disse que nós, parlamentares, estamos aqui para apontar, solucionar e resolver os problemas. É o Executivo. por isso que realmente tem que ter, de fato, pulso firme para que realmente a nossa população não continue à mercê. Infelizmente, é uma realidade, mas nós temos que buscar outras alternativas. É claro, andando pelos bairros por aí, houve-se muito burburinho, muito disse e me disse, mas apontar, de fato, é de responsabilidade das forças vivas da cidade. Por isso que chegou o momento daqueles que continuam realmente representando e assumindo o compromisso com o desenvolvimento da cidade, tem que vir ao público realmente dizer realmente o que é que pode ajudar. Para concluir, senhor presidente, simplesmente, é lamentável uma cidade com bauru ainda não ter sanado a sua infraestrutura, principalmente a infraestrutura. E outras coisas, então, nem se falam. Então, agradeço pelo tempo que não coube. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.